Boa tarde, o meu nome é Ivo, meus slides, em grande maioria, eles têm muito pouca coisa escrito. O objetivo meu é mais apresentar um pouco para vocês com relação à segurança da informação sobre o que acontece no mercado e como as áreas conseguiriam se interagir, em específico a área de marketing, tecnologia e segurança da informação, de modo que isso surta um melhor efeito nos resultados de vendas na administração em geral de uma empresa. Eu acabei colocando o título como insegurança, porque apesar de muitos falarem em segurança da informação, a gente tem um mercado que não é um mercado maduro ainda. Eu acho que se faz muito pouco em segurança da informação e as práticas que são aplicadas hoje, na maioria das vezes, não são tão efetivas como deveria e como seria necessário. Bom, como facilitar então a administração da segurança da informação? Eu acho que primeiro entendendo um pouco sobre realmente o que é segurança da informação e o que acontece nesse mercado. Um ponto muito importante sobre ele, e até interessante, é falando um pouco com relação aos crimes cibernéticos de uma forma geral. Nós temos hoje, quando falamos de crimes cibernéticos, de uma gama bastante grande, não dá para falar de algo muito específico, que se chama muito a atenção, mas o que chama a atenção, de certa forma, é falar que o mercado de crimes cibernéticos hoje é maior que o mercado do narcotráfico, quando nós falamos de heroína, cocaína e de maconha em todo o mundo. Então é uma coisa muito grande e é um mercado muito interessante. Quando nós olhamos esse número, o que acaba chamando muito a atenção, é assim, é um campo muito vasto. Nós temos percebido já que o crime, ele começa a sair daquele crime físico, onde as pessoas sequestram, enfim, a gente está percebendo já que está existindo uma reviravolta, e hoje algumas pessoas, algumas pessoas mal intencionadas, elas começam a migrar então do físico para o virtual. Porque é muito mais fácil, porque a legislação nossa, ela não é como deveria ainda, ela é muito adaptável hoje para atender quando se fala de problemas, de fraudes, etc. E porque a pessoa acaba não sendo pega no final. A legislação favorece muito isso. E, claro, o mercado é um mercado muito chamativo, é um mercado muito marco do tráfico de drogas, então só por isso a gente consegue ter uma noção já do tamanho dele. Mais de um milhão de pessoas são vítimas todos os dias. E isso estamos falando de crimes eletrônicos, de fraudes diretamente na internet. São aproximadamente 14 adultos por segundo, ou seja, 14 pessoas que estão fazendo compras, que estão utilizando o computador para navegar em algum lugar, e que estão sendo fraudadas sem que elas saibam, em grande maioria das vezes. Os golpes online se tornaram hoje um dos crimes mais comuns na internet, e isso em todo o mundo, em alguns países isso ocorre muito mais fortemente. O Brasil está entre quarta e quinta posição hoje, quando falamos disso daí. E isso aqui veio de uma pesquisa da Norton, que foi bastante interessante, porque de cada dez pessoas que eles avaliaram, quatro pessoas já tinham sido vítimas de algum tipo de crime cibernético. Isso porque são pessoas que efetivamente olharam e souberam, ok, realmente eu fui, eu tive um problema com o cartão, ou fui fraudado de alguma forma. Se nós formos olhar a fundo hoje, as pessoas que têm um computador infectado, que são vítimas no dia a dia e não conhecem, esse número aumenta bastante. Só como exemplo, hoje, nós temos uma divisão que ela faz análises de invasão de algumas empresas, e a taxa média hoje, o tempo de invasão de uma empresa quando contratada, independente da empresa, é de 30 a 40 minutos para conseguir o primeiro acesso. Então, assim, é muito rápido isso. Estamos falando de empresas que investem milhões. Então, quando falamos do usuário, na casa dele ou em uma empresa trabalhando, acaba tendo um número muito maior do que esse que nós temos aqui. Uma coisa que começa a migrar e ser bastante interessante também, até porque a tendência é a questão mobile. 10% das pessoas pesquisadas tiveram já problemas com o cybercrime utilizando dispositivos mobile. E o que é muito comum, falando de empresa, então, e de como tornar a administração mais fácil, a segurança da informação hoje para as empresas, de uma forma geral, principalmente para o e-commerce ainda, é visto como gasto e algo bastante reativo. Então, esse é um cenário que é necessário mudar, para que nós tenhamos condições de tornar realmente os resultados do investimento realizado melhores. Acabei colocando uma frase para vocês aqui, que a única coisa permanente é a mudança. Porque o cenário de segurança da informação em todo o mundo hoje, ele é mutável a todo o tempo. O cenário que eu tenho hoje, daqui a um minuto, vai ser muito diferente. Porque eu tenho por dia centenas de novas ameaças sendo criadas, cada vez ameaças mais inteligentes, mais agressivas, e que conseguem contaminar milhares, milhões de computadores hoje em poucos minutos. Algo bastante interessante, assim, segurança da informação não é mais algo de TI. Segurança da informação em si deveria ser uma área específica, estratégia, dentro de uma empresa, que consiga olhar um cenário de riscos, um cenário de fraudes, um cenário de compliance, um cenário de legislação, de uma forma geral, e atuar junto com o TI e junto à área de marketing, principalmente. E por que junto à área de marketing? Porque se isso não for um time, o que vai acontecer em pouco tempo, é que nós vamos ter pessoas trabalhando conjuntamente com objetivos diferentes. Marketing faz um trabalho muito grande, investe muito para obter resultados, enfim, para ter uma campanha muito forte, muito boa. E na média, o que acontece depois é, como não existe uma integração entre as áreas, a empresa acaba sendo impactada. Ou porque a empresa é invadida, ou porque a marca, de alguma forma, acaba sendo exposta, ou porque dados de usuários vazam. Então, enfim, é necessário que exista uma integração entre as áreas, para que você consiga começar a falar em administração facilitada de segurança da informação. Então, passando para isso, o que nós temos agora é um cenário, cenário atual, onde, quando se fala de e-commerce ou de uma empresa, nós temos segurança sendo feita por TI, diretamente, o marketing não participa, o marketing não sabe o que acontece quando se fala de segurança da informação. Todo mundo olha a segurança como, ah, invadiram o site. Segurança é muito maior do que isso, é algo muito mais estratégico. Segurança é vista como um gasto, como eu falei para vocês, ela é sempre reativa, e a aquisição das soluções hoje é por preço, o que gera um problema muito grande. Porque quando você começa a falar de gasto, diferente de investimento, e você começa a olhar preço, então você não tem como exigir que você consiga ter um resultado que você precisa, que ele seja mais efetivo, que as fazendas sejam alavancadas, ou que você tenha um reconhecimento melhor do mercado. Por quê? Porque você está prezando por preço, não por qualidade ou não por efetividade. Então, a gente começa a entrar num cenário efetivo de segurança. O que deveria acontecer em uma empresa? Então, TI deveria executar o que é apresentado por uma área de segurança. A área de marketing, ela precisaria conhecer os resultados. Por exemplo, hoje existem soluções de segurança que permitem que a empresa saiba exatamente de onde, diferente um pouco do Google AdWords, mas de onde vem o acesso para o website hoje, como ele foi feito, quanto tempo ele durou, e aí você começa a entender detalhes. De qual país ele veio, utilizaram algum proxy para chegar, sim ou não, qual o navegador está sendo mais utilizado, é um acesso mobile, esse acesso está vindo de um bot, ou é um acesso legítimo feito por um humano. São informações super interessantes e que interessam muito para o marketing. Por quê? Porque ele começa a direcionar campanhas, e ele começa a direcionar o resultado, e o investimento que ele vai estar fazendo, baseado em fatos concretos. Segurança deve ser proativa o investimento, não reativa. Porque depois de invadido, o impacto é muito grande. Você pode falar por várias vezes no mercado, ok, fui invadido e contornei. Mas você foi invadido, você gerou impacto, e você perdeu a confiança dos usuários. Isso é a realidade. De confiança, todo mundo sabe que quando se perde, é muito difícil recuperar. Ninguém quer ter os dados hoje, endereço, cartão de crédito, enfim, vazando para a internet, ou sendo utilizados por hoje pessoas que não teriam acesso. E soluções por preço, acabam expondo empresas a riscos. Esse cenário, então, para ter uma mudança efetiva, ele precisaria de, desculpa, dessa interação entre as áreas, entre TI, segurança da informação, e entre a área de marketing. Os impactos para isso são muito grandes, quando não existe, como eu falei para vocês. Então, falamos de impacto à imagem, legislação, empresas que vendem muitas coisas, sem o seguro de responsabilidade civil. As pessoas olham, ok, isso é mais barato, não pensam em fuso horário, não pensam em suporte. Caso alguém consiga obter alguma informação do site, com quem eles vão estar falando. Enfim, existem muitos riscos que não são compartilhados hoje, que deveriam ser compartilhados pelas áreas, para que você consiga ter um cenário efetivo de segurança, e você possa cobrar isso, e você possa demonstrar isso para o mercado de uma forma geral. O que seria o cenário, então, mais inteligente, e mais interessante para o mercado de uma forma? Seria segurança executada por TI, mas com o apoio de uma empresa especialista. Isso hoje, existe um movimento já há muitos anos bastante forte, com relação à terceirização, mas se você quer que uma coisa seja muito bem feita, você tem que ter um especialista fazendo isso. Não adianta você simplesmente contratar uma pessoa, e falar para ela, cuida de segurança para mim. Porque segurança saiu daquele cenário, que segurança é atualizar pets, segurança é comprar software, comprar hardware. É muito mais complexo e muito diferente. E hoje vocês têm empresas no mercado que são muito boas para fazerem isso daí, e que compartilham um risco com vocês, eliminando muitos daqueles que eu apontei antes. Marketing, compartilha os resultados, porque marketing, sabendo exatamente o que acontece no website, como isso pode estar acontecendo, acaba fazendo com que o dinheiro seja muito melhor investido, e que as áreas se conversem, e consigam criar uma interação muito maior, para que o resultado final surta aquele efeito que eles estão buscando. Segurança proativa e como investimento. Conscientização como valor agregado. Muita gente fala, bom, não precisa investir em segurança, não precisa investir em segurança interna, ou não precisa investir em treinamento para as pessoas. Isso é um dos maiores erros que existe, porque segurança da informação, como conhecimento, hoje, como estratégia para todo tipo de empresa, é muito importante. Porque o elo fraco sempre é o ser humano. Eu estive falando algumas semanas com o Mitnick, que é considerado um dos maiores hackers do mundo hoje, e uma coisa que me chamou muita atenção no bate-papo com ele, foi o seguinte, o Brasil é o maior país do mundo para se fazer engenharia social. Quando você se passa por alguém, ou você se frauda um website para conseguir um tipo de acesso, por exemplo. Por quê? O povo é muito amistoso, enfim, o resultado disso que a gente vê, o número aqui no Brasil, assustadoramente crescendo cada dia mais, de uma forma muito mais rápida, e isso se deve ao elo mais fraco, que é o ser humano. Não adianta investir um milhão de dólares, cinco, dez milhões em segurança, em hardware, software, se uma pessoa lá de dentro clica em algo que não deve, ou ela dá um enter, enfim, em cima de algo que não deveria. E o resultado dessas áreas, então, da integração, deveria ser o risco controlado e compartilhado, o fortalecimento da imagem, proteção dos clientes e aumento de vendas, centralização da segurança e dos resultados, e investimentos adequados. Então, rapidamente, só para resumir o que foi falado, então, o que nós temos é um cenário onde se fala bastante em segurança, mas não se aplica a tudo aquilo que se fala, onde as pessoas fazem gasto ao invés de investimento, e onde as áreas não se conversam, e acabam gerando, depois, um impacto bastante grande. Se marketing faz um investimento muito grande para colocar algo no ar, TI não executa corretamente, e não existe segurança, isso vai ser impactado, de uma forma ou de outra. Seja por uma invasão, seja pelo impacto que vai gerar o nome da empresa, seja por não atender uma complice, enfim, é um casamento que é necessário hoje, que é muito importante, e que é um diferencial. Segurança vista como investimento, é o que agrega muito valor hoje, que torna o cenário muito diferente daquele que nós temos no dia a dia, com relação ao número de fraudes. Foi só, então, mais um bate-papo simples com vocês, para apresentar alguns números e falar sobre o que deveria acontecer. O material vai ser compartilhado também, se tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Está fazendo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Falar de fraude, como o Ivo colocou, é um assunto bem chato, tornar o assunto de fraude um pouco mais amistoso, só tem um jeito, e é o jeito que a gente acredita. Só dá uma... A gente trouxe um chart, para vocês entenderem um pouco do nosso contexto. A ClearSea, hoje, é uma empresa brasileira, 100% brasileira, a gente processa mais ou menos 75% das transações de e-commerce com entrega física, e a gente preveniu ano passado 170 milhões de fraude nesse mercado. São mais ou menos 60 milhões de transações ano. Mas a gente está falando de número, e o ponto é que fraude, o ponto mais sensível de fraude, não tem a ver com o número. Ele tem a ver com o número, sim, mas ele tem a ver com pessoas. A gente vai explicar por quê. A parte do número é bem simples. Sabe como é que... A gente conversa com muitas plataformas e tudo, e tem vários jeitos como o lojista se relaciona com a fraude. Primeiro, a forma como ele descobre. Quem monta um negócio, normalmente novo, ele não tem a menor ideia do risco que ele está exposto quando ele monta o e-commerce dele, e no modelo transacional que ele está sujeito quando ele está vendendo, principalmente com cartão de crédito. E aí, a maioria das surpresas acontece quando ele recebe... O lojista monta a loja, e aí ele recebe no final do mês o extrato dele do adquirente, e aí tem lá um valor de estorno, e ele vai se aprofundar e vai entender o que aconteceu. E foi simplesmente o não reconhecimento de uma compra realizada na loja dele. Por que acontece isso? Hoje, o principal ponto é o risco de autenticação de quem está realizando uma compra na internet e não ser ela, é do lojista. Quando a gente está fazendo uma compra no mundo físico, e você tem login e senha, esse cartão, ele fica subsidiado, ele fica redeado pelo emissor. Aqui não. Aqui o risco é 100% do lojista. Ou seja, tem várias formas pelo qual você pode descobrir. A forma é como que você mitiga esse risco no final do dia. E o quanto você está disposto a ter de segurança no teu site. O outro lado da fraude é você precisa ter um tempo de resposta rápido. Eu acho que a gente fez a brincadeira de colocar o nosso querido aqui esperando o pedido dele, mas o fato é, quem compra na internet hoje, não está comprando na internet para ter um prazo de entrega longo. E a gente conversa com muitas empresas de logística, a gente sabe que já tem um desafio logístico para garantir um tempo curto de entrega depois da aprovação do pedido que você está entregando. Se você demora para fazer esse tipo de análise, aí esse prazo passa a ficar extremamente prolongado. Você quebra a promessa que você fez para o seu cliente de ter, além do produto ser entregue, ele ser entregue em um curto prazo. O terceiro ponto, a gente falou do risco financeiro, que é o próprio chargeback, que é o estorno do extrato do adquirente, a gente falou de tempo de análise, e agora é a preocupação principal e que toca a maioria dos e-commerces nacionais. Na dúvida, quando você tem um pedido e você recebe todas as informações lá, é muito difícil saber se aquela pessoa, se aquele pedido, os dados que estão naquele pedido, referem-se realmente ao CPF que está comprando. Essa é a grande dúvida. O que é o mais simples de se fazer? Você pega um pedido com dados muito críticos, você cancela. Você não aprova. E aí tem um efeito, e aí parte da crença de se respeitar e garantir que o e-commerce cresça, é você garantir que todo mundo que seja idôneo possa comprar. E quando você reprova um bom pedido, aí sim você tem um efeito, todas, você vê as palestras de SEO, de captação de cliente, de marketing, enchem, todo mundo olha e fala, pô, como é que capta cliente? Aí você teve todo esse esforço, você trouxe o cara para a tua loja, o cara falou, pô, legal, vou comprar, vou receber, ele recebe um e-mail do tipo, é, por inconsistência cadastral, a gente não vai poder entregar o teu pedido. Aí ele vai no cartão dele, ou o cartão não tem a informação, caso a análise tenha sido anterior, ou ele até foi aprovado, e ele não foi entregue. Aí tem vários termos, você coloca o nível de felicidade que o cliente fica quando acontece isso. E hoje, num marketing internet, a velocidade com que essas informações, com que uma pessoa reclama, não sei se vocês acompanham a rede social, mas ela é grande. E aí todo aquele investimento que foi feito em marketing, tudo, vai pelo ralo. Ou seja, o tema de fraude, ele é um tema extremamente chato e árido, mas ele tem um impacto violento na operação do e-commerce nacional hoje. Quando ele é bem feito, ele significa que, no final do dia, você teve um índice de aprovação bom, um índice de estorno controlado, porque risco zero, ele é muito caro. Então, achar que você vai ter... Na verdade, você pode ter zero índice de estorno, é só você reprovar a grande parte das transações. E aprovar essas transações, conseguir proceder à entrega dessa compra num prazo curto. gerenciar isso envolve uma série de ferramentas. Envolve um processo estatístico barrudo. E no final do dia, a gente está falando de pessoas. Quem está atrás do computador comprando é uma pessoa. E você respeitar o contexto da pessoa que está comprando e no limite precisar conversar com ela para saber se é ela mesma e aprovar e entregar para ela, eu acho que faz toda a diferença para o e-commerce atual. Bom, estão aqui os meus contatos. Eu tentei ser o mais breve possível do pedido da turma. Aliás, obrigado à turma do e-commerce Brasil, Baeta. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, eu estou à disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Maurício Balaciano. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode trabalhar a questão da segurança da informação como um investimento para trazer um retorno maior de vendas para os sites de comércio eletrônico. como a gente pode fazer da questão da insegurança da internet fazer dela uma loja virtual confiável para que os consumidores possam ter a tranquilidade de comprar nos sites de comércio eletrônico, reduzindo ao máximo a taxa de rejeição que existe em termos de compra online. Então, o tema da apresentação é uma apresentação muito rápida é para deixar uma mensagem aqui é a segurança trabalhando a favor do e-commerce ou talvez a insegurança como você inverter o papel da insegurança e trazer o benefício para o teu site de comércio eletrônico. Bom, eu acho que é senso comum aqui de todos que cada vez mais os empreendedores buscam esse canal eletrônico como uma forma de comercializar os seus produtos. É uma maneira simples, fácil, rápida e barata de você ofertar seus produtos e gerar negócios a partir do meio eletrônico. Mas, apesar de muito simples e muito fácil de você criar uma loja virtual você precisa manter essa loja virtual e esse é o grande complicador. Se você não fizer um investimento em segurança é muito provável que esse teu site de comércio eletrônico seja um site que pode até ser muito pesquisado pode ser até muito acessado mas, se ele não for um site que transmita confiabilidade confiança para os consumidores pode ser que essa tua taxa de conversão de negócios não seja a esperada por você. Então, como fazer para que essa taxa de conversão ela possa ser cada vez maior? Precisa ser feito um investimento por exemplo na tecnologia de certificação digital. É uma das tecnologias de segurança que podem agregar um valor muito grande na questão de marketing como o Ivo mesmo colocou que precisa estar muito vinculado com a área de TI. A certificação digital ela vai trazer um pouco mais de tranquilidade e fazer com que os consumidores se sintam confortáveis para efetuar as compras imputar seus dados cadastrar com informações pessoais cadastrar dados de documentos e principalmente dados de cartão de crédito que eu acho que é o maior receio dos consumidores que efetuam compras em sites de comércio eletrônico. Existe um potencial muito grande ainda de vendas online se você pegar os índices de internautas que utilizam a internet para fazer pesquisa de informações e pegar desse percentual a quantidade daqueles que realizam compras que efetuam transações dos seus internet banks ou efetuam compras de produtos online você vai ver que ainda existe um espaço muito grande de crescimento e como que a gente pode alavancar esse espaço esse espaço que a gente tem para crescer investindo em ferramentas de segurança que trazem também uma reputação da marca daquele site de comércio eletrônico. Bom, tudo isso daí conceitualmente como é que se reverte na prática? Na prática o certificado digital a tecnologia de certificação digital ela oferece basicamente dois grandes conceitos o de autenticidade de você saber com quem é que você está transacionando você saber exatamente qual é a empresa que você está acessando aquele site se aquela empresa é ela mesmo e a questão da confidencialidade das suas informações você quer primeiro ter a certeza de que aquela loja virtual que você entrou ela realmente é aquela loja virtual quando a gente está no meio físico é muito fácil você tem uma série de formas de identificar mas no meio eletrônico não o meio eletrônico ele é um pouco mais complexo de você ter essa identificação ainda mais que a gente sabe que existem uma série de métodos de hackeamento de fraudes online que permitem uma cópia fiel daquela loja virtual então primeira coisa você precisa saber com quem é que você está realmente transacionando que loja é aquela que você entrou e ter a certeza de que todas as informações que você vai transmitir naquele canal eletrônico somente aquela loja irá receber e usar daquelas informações bom como que a gente pode fazer então desse quesito de segurança dessa tecnologia de certificação digital e transferir isso para um potencial de conversão maior de vendas bom como que o cliente vai identificar que o meu site é seguro acho que essa é aquela questão que é a principal como que eu posso dar essa tranquilidade para os meus consumidores quando você utiliza um certificado digital para garantir essa autenticidade e dar a tranquilidade que os dados que estão sendo trafegados são dados completamente criptografados e sigilosos você tem alguns sinalizadores que o consumidor pode identificar são eles primeira coisa identificar que é um protocolo HTTPS o S aí é de um HTTP seguro isso significa que todos os dados que você está trafegando seja seus dados cadastrais seja dado de cartão de crédito que você está inserindo ali para efetuar a compra que esses dados essas informações elas vão trafegar de forma segura ou seja codificada criptografada sem ter nenhum tipo de acesso por qualquer interlocutor intermediário que esteja ali monitorando aquele tráfego da rede um outro ponto uma outra sinalização é a questão da barra verde a barra verde ela sinaliza que aquele site ele é autêntico ele realmente é aquele site que se diz ser e o cadeado que você pode ir ali clicando no cadeado você ter a confirmação dos dados da loja quem é realmente foi a autoridade que garantiu a autenticidade daquela loja virtual com isso então você tem aí algumas sinalizações que eu acho que trazem para o consumidor que está ali comprando naquela loja virtual uma tranquilidade de que efetivamente tem uma garantia por trás daquele site que alguém verificou a existência daquele site então não basta que você tenha um certificado digital isso é muito importante porque certificado digital essa tecnologia de certificação digital se eu quiser eu construo uma autoridade certificadora é claro que para você ter essa confiabilidade nos navegadores nos sistemas operacionais e é claro que você quer uma interoperabilidade se você quer atingir o máximo de consumidores possível você precisa de um processo de cadastramento dessa autoridade certificadora assegurando que o teu processo ele é seguro mas esse não é um processo muito rígido a não ser que você utilize aí um processo que faz toda a diferença então essa barra verde ela vai direcionar e ela vai dar uma determinada tranquilidade confiabilidade que ela é muito maior se ela não existisse então eu acho que assim um papel muito importante das áreas de marketing seria identificar exatamente qual é a taxa de acessos àquela loja virtual e desse total de acessos qual é o volume de consumidores que efetivamente fazem as compras e esses que não fizeram tentar entender qual foi o motivo que levou esses consumidores a não efetuar a compra muitas vezes ele é sim eu acho que todos nós aqui eu inclusive já entrei em site de comércio eletrônico que no meio do caminho parei por alguma informação que você começa a estranhar e te deixa inseguro então eu acho que o fato de você utilizar uma tecnologia que ela nesse primeiro momento a gente entende que é o que dá maior tranquilidade existe todo um fórum que foi feito com todos os navegadores autoridades certificadoras justamente com esse objetivo de traçar e fornecer alguma informação acho que uma sinalização se a gente puder dizer assim para garantir para os consumidores que eles podem em frente podem comprar com a segurança que eles precisam mas para isso existem muitos processos por trás dessa garantia ela não vem assim à toa qualquer um que comprar um certificado vai ter uma garantia vai ter uma barra verde no seu site de comércio eletrônico não você tem processos que vão permitir que você obtenha esse sinalizador no seu site de loja virtual primeiro que você tem que garantir é se o proprietário do domínio é aquele que está solicitando o certificado segunda coisa que é importante muito importante também é se aquela empresa se aquele nome daquela empresa que está solicitando o certificado é ela mesmo e se ela é legalmente constituída e por último se aquela pessoa que está solicitando o certificado ela tem autorização porque muitas vezes por mais que o funcionário seja da própria empresa a gente sabe que existe também a questão da fraude interna então é muito importante você garantir que aquele solicitante por mais que trabalhe naquela organização naquela loja de comércio eletrônico ele também seja autorizado a solicitar um certificado porque isso poderia gerar uma quebra muito grande da confiabilidade da segurança se isso não fosse um processo muito bem executado e ele não é muitas vezes muito bem executado não é se você não tiver essas garantias e essas garantias elas vêm através de auditorias de segurança então a gente tem auditorias que garantem que aquela autoridade emissora daquele certificado executa esses processos então aí sim ele ganha a sinalização diferenciada ele ganha uma sinalização verde então eu acho que o que a gente tem que pensar é como a gente pode fazer para transformar o nosso site num site que tem uma taxa de rejeição de compra online mínima para aquela compra então a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês era essa vamos trazer então a questão da segurança não como um problema e sim como uma oportunidade da gente utilizar isso como um investimento de marketing para trazer uma taxa de retorno maior bom, era isso que eu tinha meu tempo está esgotado se vocês tiverem qualquer pergunta os meus contatos estão aqui obrigado obrigado Maurício obrigado Rafael obrigado Ivo pessoal, perguntas? vamos lá boa tarde na verdade não é nem uma pergunta é só um adendo que vocês colocaram aqui da importância da segurança da informação dentro de uma empresa eu trabalho com segurança da informação já há algum tempo e hoje eu trabalho em uma empresa privada e prestei muito serviço para o governo órgão de inteligência do Rio de Janeiro e só uma questão que uma das fraudes que a gente pegou que eu consegui reconhecer onde até um alerta a todos todos os empresários que estão aqui foi a seguinte situação estelionatários o que eles faziam? eles capturavam todos os dados da empresa CNPJ através de consultas Serasa, SPC e conseguiam se cadastrar nas redes na rede K na Cielo acho que vocês com certeza tem experiência nesse sentido os caras fizeram uma mega fraude nas empresas o que eles faziam? se cadastravam na rede K eles conseguiam era pelo próprio site e na Cielo era por telefone toda compra que os clientes faziam na verdade a rede de relacionamento dos estelionatários deles faziam eles conseguiam estornar pela própria internet na rede K eles se cadastravam recebiam um login e senha e a pessoa o estelionatário amigo dele comprava um valor tal ele ia lá e estornava a pessoa pagava 50% olha tu vai lá e compra naquela loja lá você compra lá uma camisa de 100 reais e você vai me pagar 50 reais daqui a 48 horas vai sair do teu cartão de crédito isso era em nível de supermercado lojas de roupa enfim uma imensidão de lojas que foram onde foi cometida essa fraude por esse grupo entendeu por isso a importância de ter um setor somente de segurança dentro de uma empresa porque essa fraude na verdade o que os caras fizeram conseguiram pegar bolaram uma ideia eu vou me cadastrar pela empresa até porque todo o setor de financeiro que fica lá consultando cada ticket que foi vendido e fazendo aquela conferência mas foi um rombo gigantesco em vários segmentos que deram no Rio de Janeiro por isso que é uma alerta a todos de repente que tem empresas alerta de conferência nesse sentido esse tipo de fraude está acontecendo no Rio de Janeiro muito com certeza em São Paulo também que as empresas não divulgam muito isso as empresas que foram utilizadas no caso que a gente trabalhou na DRCI que é a Delegacia de Crimes de Informática nenhuma empresa queria seguir no registro foram lá corrigir a fraude fizeram um levantamento corrigiram e pararam então quem tem empresa nesse sentido invista realmente em segurança como você falou o contrato de uma empresa onde faça essa análise ou coloque um setor totalmente dedicado a isso em todo o segmento até mesmo porque esse tipo de fraude poderia até acontecer se fosse uma sintonia com alguém do financeiro como a gente já pegou um outro caso a menina do financeiro que tinha um login e senha da conferência do cartão de crédito ela deslumbrou uma situação orientada por outra pessoa que era um historianatário aí se você vender a senha a gente vai fazer isso e isso e é meio a meio então a segurança da informação tem que estar sintonizada com todas as áreas da empresa como você falou é muito importante muito obrigado assim como você falou um setor numa empresa ou uma empresa que dê a solução de segurança assim como os três que estão aqui Rafael eu estava numa palestra do seu mês passado se não me engano que você mostrou alguns dados interessantes de números mesmo de quantas vendas são feitas quantas são fraude e como vocês cruzam aí os dados através de vetores eles identificam quais são fraude e quais não são a gente ainda tem um tempinho aqui mais alguém tem alguma pergunta bom na realidade não é bem uma pergunta eu estou abrindo num pequeno e-commerce bem pequenininho muito pequenininho e quanto menor mais desesperado eu fico entendeu por quê? porque justamente quando você é muito certinho aí você começa assim não aí você tem que analisar a fraude porque você já é pequeno se você pegar um tombo ferrou você não levanta entendeu aí você tem que analisar o setor de TI aí você tem que analisar um monte de coisa com um monte de complicação que a gente que está entrando nisso não entende aí eu comecei liguei para algumas empresas comecei moço e aí quanto que é? entendeu? vou tentar explicar entender gente tem coisas que são inviáveis dependendo do segmento que você vai trabalhar eu estou trabalhando como segmento que quando eu fui negociar com o distribuidor o cara falou assim não filhinha mas esse é o valor eu falei mas espera aí meu filho não dá eu tenho que vender não sei quantas mil unidades isso eu tenho que diminuir cartão de crédito 3% sei lá depende da negociação mais a análise da antifraude que se não você cai mais não sei o que aí eu fui para o certificado digital eu falei rapaz tem que ter esse negócio aí comecei fulano quanto custa? é tanto beltrano quanto custa? é tanto por sinal vou falar eu peguei a certesim porque eu falei assim bom se o governo tem certesim eu vou pegar esse negócio aqui que foi o mais barato entendeu? e entrei por que eu estou falando isso? porque para a gente que é pequenininho porque assim eu vejo grandes empresas eu venho aqui já é a segunda vez que eu venho que eu fico olhando eu falo Jesus o que eu estou fazendo aqui entendeu? então assim quando você é muito pequenininho você vai analisar fraude o custo às vezes por operação para a gente é muito alto então talvez eu não sei se isso é viável mas assim eu falei para o cara que ele só atende grande eu falei olha às vezes você tem que ter várias contas grandes e algumas pequenas para sustentar quando o grande sai de você e no nosso caso é o que acontece eu fui conversando com vários aí eu falo assim meu filho eu não minto está aqui eu vou ganhar tanto eu preciso que vocês abaixem esse fator de risco e é dificílimo então assim é só uma sugestão assim dificílimo por o que estão me falando entendeu? assim já fui a várias pessoas e vários falaram não mas o nosso valor mínimo é esse nosso valor mínimo é esse mas esse aqui mais o cartão de crédito mais isso eu não consigo operar entendeu? então eu só estou comentando porque às vezes a gente passa por isso e não tem com o que reclamar mas não é uma realidade só tua a gente faz atendimento todos os meses lá no E-Comércio Brasil e muitos pequenos eles questionam muito isso poxa mas não vai ter uma solução para mim que sou pequeno e aí eu vou até jogar a pergunta para vocês tem algum planejamento futuro alguma solução para os menores já conversaram sobre isso nas empresas? bom não sei se você já procurou a Clear a gente relançou uma solução agora no meio do ano a gente lançou exatamente uma solução que começa em 50 reais eu fui o patrocinador dessa dessa frente justamente porque a maioria a gente o mercado brasileiro de e-commerce você fala de 28 bilhões de faturamento 20 e tantos bilhões não é? vou ser tão preciso assim mas entre 20 e 30 bilhões está bem concentrado mas a grande quantidade de lojas que a gente assiste nascendo no e-commerce são empresas que tem 100, 200 pedidos você tem uma massa de pequenos e-commerces nascendo e para atender esse mercado a gente relançou uma oferta a gente tem pacote tem solução de 50 a 200 reais para você ter uma ideia com a mesma qualidade de informação que usa uma nova .com um ponto frio um negócio desse depois se você quiser eu te explico no detalhe tem solução sim a Clare é super preocupada com isso tem um ponto que eu acho que é muito debatido eu acho que tem que ser dito o e-commerce ele tem uma preocupação de margem que é sim muito relevante e volume é muito importante para sair dessa equação ou existe aquele outro rapaz que estava falando de produto erótico ele estava falando de atendimento e de tudo o que a gente assiste todo dia na Clare é as empresas que realmente conseguem sair da equação de preço e prestar um serviço com uma experiência diferente elas conseguem trabalhar com preço diferenciado e aí a questão de margem e tudo ela passa a ser secundária se for só brigar em preço hoje com o tamanho dos varejos que a gente já assiste aí fica uma briga hercúlea eu queria eu queria também não justificar mas talvez explicar o motivo porque a gente ainda pratica preços que talvez sejam talvez não tão acessíveis para os pequenos lojas virtuais eu acho o seguinte existe todo um processo por trás quando você faz uma entrega por exemplo usando a tecnologia da certificação digital aí para garantir essa autenticação do servidor você tem o processo que eu expliquei ali é um processo que exige tem uma equipe por trás dedicada a gente tem o par de chaves da autoridade certificadora esse por mais que seja uma tecnologia existe requisitos de segurança que fazem desse processo um processo seguro dizer que aquele site realmente é daquela loja A ou loja B por trás você tem salas cofres você tem um investimento em infraestrutura pesada tecnologia pessoal treinamento e isso faz com que o nosso custo também tenha um custo então assim fazer um preço diferenciado seria subsidiar talvez essas pequenas lojas de comércio eletrônico e isso se torna inviável economicamente também para as organizações que trabalham com a segurança da informação o que a gente trabalha e é o que a gente tem tentado fazer é tentar disseminar esse entendimento de que realmente a segurança é importante o que a gente quer é fazer com que as lojas de comércio eletrônico elas tenham uma taxa de conversão cada vez maiores utilizando desse princípio da segurança levando a confiabilidade para o mercado com isso a gente tem a massividade você tem uma abordagem você vai ter uma venda maior porque as lojas de comércio eletrônico cada vez mais conscientizando que isso seria vantajoso economicamente você teria maiores clientes com mais clientes eu conseguiria sustentar minha operação e reduzir o custo então é aquela questão a gente precisa fazer justamente a equação que o Rafael está colocando do nosso lado também e o que a gente tem trabalhado é isso se a gente tiver mais consumidores comprando as lojas de comércio eletrônico elas têm uma rentabilidade maior com isso elas investem mais em segurança e com isso as empresas de segurança da informação também conseguem levar preços diferenciados para o mercado eu acho que é um trabalho conjunto de todos nós mas vou até fazer um elogio na realidade eu peguei vocês porque de todos que eu analisei e eu fui fazer aquele e-CPF e eu vi que o nomezinho de vocês era ali não tenho nada tá gente nenhum fator nem conheço vocês mas assim e de tudo que eu analisei o valor foi um valor viável assim dentro de uma dificuldade X foi um valor viável para se ter um bom trabalho porque foi eu pensei pô ele faz e-CPF e não sei o que e Jesus Cristo deve ser bom entendeu tá com o governo deve ser bom entendeu então e foi um valor que nós conseguimos sim colocar dentro de uma loja quanto ao valor eu concordo a gente está fazendo trabalho diferenciado para isso mas em determinados campos às vezes você ainda tem que ter um volume quando você chega no volume e mesmo com trabalho diferenciado porque na realidade a nossa loja é atendimento tudo é atendimento tá mesmo no valor diferenciado eu não sabia desse projeto porque eu liguei para lá e ainda era muito alto foi por isso o comentário entendeu obrigada tá certo obrigado eu que agradeço Ivo rapidinho que a gente já estourou o tempo mas eu queria um comentário seu também eu vou só complementar um pouco do que o tanto o Maurício como o Maia falaram aqui tem um ponto que é muito importante quando a gente fala hoje de certificado digital ou de qualquer ponto para um website que é o que acontece por trás às vezes as pessoas falam assim com relação a preço e isso acontece muito aqui no Brasil né pô mas está muito caro e assim fazer que a segurança da informação seja um fator decisivo de marketing traga maior convenção é viável é muito importante e dá para ser feito sem tanto esforço tem uma questão por trás que ela é muito importante as pessoas têm que olhar quando adquirem alguma coisa e eu até coloquei um ponto ali quando se fala só de preço que é assim existem muitas empresas e no Brasil o Maurício conhece acho que quem está na área realmente de segurança da informação conhece que elas têm soluções de segurança da informação ou elas revendem soluções de segurança da informação vou citar como exemplo aqui quando a gente fala segurança é muito maior que o certificado digital gente que o certificado digital ele criptografa e garante autenticidade mas tem muitas coisas por trás só que um exemplo mais prático que está mais tempo no mercado que o certificado digital quando uma empresa emite isso para você se você compra o certificado de uma revenda e essa revenda possivelmente vai vender de alguém lá de fora se você tiver algum tipo de problema você não tem garantia nenhuma que essa empresa vai poder reembolsar você existe algo chamado seguro de responsabilidade civil que uma empresa que emite certificado digital por exemplo uma autoridade certificadora tem que ter isso daí e se você compra de uma revenda aqui no Brasil por ser revenda não tem isso essa revenda ela tem um contrato com alguém de fora do Brasil que tem uma legislação diferente então muitas vezes a questão preço eu sei que ela é chata que quando a gente está começando alguma coisa ela impacta muito mas a gente tem que olhar essa questão de quem eu estou comprando porque você falar de segurança da informação hoje é uma das coisas mais vitais que tem para um website porque um website que é invadido hoje a imagem fica para sempre os consumidores finais guardam sempre isso daí e por mais que você invista em marketing que você tenha um melhor entendimento se alguém invadiu o seu site se alguém fizer uma fraude no seu site vai ser um problema muito grande então de novo apesar da questão preço a gente saber que é muito chata é muito importante olhar por trás de quem vocês compram e ter noção de que essa empresa tem que te garantir muito mais coisas quando você compra só de uma revenda você não vai conseguir ter N fatores que são necessários para te cobrir caso você tenha um prejuízo fora a questão do suporte fora a questão do fuso horário enfim tem muita coisa por trás eu acho que o complemento então nesse ponto é uma questão chata a coisa de preço aqui no Brasil só que a gente tem uma carga tributária muito alta para todos os lados e para poder oferecer algo de qualidade para todo mundo algo que corresponda à necessidade de vocês e principalmente com relação a expertise de mão de obra e eu vou te falar que mão de obra e segurança da informação é muito caro hoje por exemplo só para poder finalizar o governo ele paga para uma lista de segurança da informação na Polícia Federal hoje por volta de 4 a 6 mil reais hoje na iniciativa privada para você ter um profissional bom de segurança da informação ele não custa menos que 15 mil reais CLT e eu estou falando de um analista sênior não estou falando de um gerente de ninguém então é muito caro e para poder levar isso para vocês então a gente tem essa questão de preço que ela pesa bastante e acho que o segundo ponto que é importante a gente olhar então quem está oferecendo isso para vocês e se ele vai te dar garantia caso a sociedade de vocês seja invadido enfim caso tenha algum tipo de problema essa empresa ela tem que ter condições e se isso acontecer ela tem que arcar responsavelmente tem que arcar por isso financeiramente judicialmente enfim criminalmente da forma que for então esses são pontos importantes e é isso que acaba tornando um pouco mais caro soluções de segurança da informação realmente efetivas que atendam ao que vocês buscam e que permitam uma conversão maior de vendas obrigado Ivo pessoal palmas para eles obrigado pela presença dos três e aí Obrigado.